Eu tomei uma capivara e ela tava junto com uma lhama, então eu tive a visão mais perfeita do mundo. Uma capivara junto com uma lhama. Elas são tão bonitinhas! A fama tá bem ruim aqui no meio dos meus amigos, viu? É tortura. Nem fala nada. É isso, gente. Vocês acham que eu não sofro, né? Não posso fazer nada, porque meu pai brinca comigo. Não pode tocar barilho de favela que é belbeira. É tudo bobeira, é tudo palhaçada. É tudo para... O motivo é motivo pra ir à merda, entendeu? Vocês acham que é tudo que... Pensa que tudo é... Não é... Não é, não. Não é, pai. Não é, pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.